Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito linda a cena que São Lucas desenha perante nossos olhos. O anjo se encontrando com Maria. O anjo falando sobre o projeto de Deus com Maria. Nós entendemos que existe um encontro ainda mais importante que está acontecendo naquele momento que é encontro de Maria com a palavra de Deus. Palavra que ele envia através do anjo. E escutamos que Maria acolhe essa palavra. Pergunta, dialoga e no final abre o coração para dizer sim ao projeto de Deus. E o sim Maria faz a palavra se tornar carne, se transformar em Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Se vamos olhar a esta cena podemos pensar uma história bonita na história particular de Nossa Senhora. Mas entendemos que é muito mais. Porque primeiro este sim de Maria trouxe para todos nós as consequências. A nossa salvação é a consequência do acolhimento da palavra de Deus na vida de Maria. e logo nós precisamos perceber uma outra coisa que eu acredito também é muito importante é que todo dia nós temos também a possibilidade de viver a anunciação porque todo dia temos oportunidade de ouvir a palavra. Não apenas uma palavra que podemos dizer alguém está pronunciando e eu estou escutando não todo dia Deus envia a sua palavra para nós basta ter o coração aberto para ouvir a palavra talvez dialogar com ela e no final temos a possibilidade de dizer sim senhor e eu quero que esta palavra se transforme em realidade na nossa vida se torna numa carne numa coisa concreta numa ação que vai envolver a minha pessoa ou então outras pessoas e realidade da minha vida. Tantas vezes neste encontro não acontecem coisas bonitas porque é porque nós começamos humanamente olhamos esta palavra dizendo ela está difícil eu não vejo que eu tenho capacidade de acolher esta palavra ela é complicada para mim mas vamos olhar Maria ela em nenhum momento falou para um anjo que esta missão a qual Deus a convidava é uma missão difícil em nenhum momento ela reclamou que está complicado então que ela não se vê capaz de colaborar com esse projeto de Deus ela apenas tomou a decisão pensando e eu quero ou não que esta palavra se transforme em carne é uma realidade na minha vida e ela disse sim por causa disso todos os dias nas nossas particulares anunciações do Senhor quando ouvimos essa palavra somos apenas convidados para responder eu quero que esta palavra realmente se transforme em uma realidade concreta na minha vida ou não é uma pergunta muito muito importante e mais um detalhe que também chama a nossa atenção é a abordagem com qual vem o anjo para anunciar as palavras de Deus é o momento da evangelização de Nossa Senhora ela naquele momento está sendo evangelizada porque ela está ouvindo a boa nova que até então era uma promessa era uma expectativa agora essa boa nova veio a ela mas veio de qual maneira com toda delicadeza o anjo vem e disse alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo você não está sozinha ele está contigo agora neste momento depois não tenhas medo não tenhas medo que você foi escolhida pelo próprio Deus não tenhas medo de acolher esta palavra que eu estou dirigindo para você e depois ele explica porque ela não deve ter medo e que Deus vai providenciar tudo obviamente ela tinha também a parte dela para realizar entendemos que o si Maria precisará se transformar numa nova caminhada na vida dela uma nova história que começaria naquele momento mas ela focava naquilo que o anjo disse aí qual é também uma percepção que precisamos ter nesta abordagem feita pelo próprio anjo esta delicadeza com qual é anunciada a palavra de Deus porque tantas vezes quando nós vamos com a palavra de Deus as outras pessoas achamos que o mais importante é dizer o que Deus quer o que é pecado aonde a pessoa está errada o que ela deve mudar vem com uma abordagem que tantas vezes assusta tantas vezes mostra o peso da lei que claro faz parte da fé mas não é o mais importante ou seja a fé não pode ser resumida apenas a lei então que o anjo Gabriel possa pedir as graças para todos nós e com isso que nós possamos realmente ter no nosso coração a mesma suavidade quando queremos convidar alguém a fé convidar alguém essa história com Deus lembrando que ele não invade e não quer invadir a vida de ninguém ele vem com uma amorosa proposta convida dando a segurança na sagrada escritura alguém contou nós temos 365 vezes repetida a palavra não tenhas medo é como se fosse cada dia nós podemos ouvir não tenha medo de acolher a minha palavra não tenhas medo eu estarei contigo eu sou garantia que esta palavra realmente pode vir a tua vida e trazer o retorno que você sozinho nunca alcançaria então pensamos hoje também a nossa mãe Maria para que nos dê a mesma coragem perante a palavra de Deus de dizer com toda firmeza sim e repetir este sim todos os dias por mais que vai parecer que Deus não está nos perguntando todos os dias a mesma coisa eu acredito que Maria no dia seguinte depois da anunciação ela não recebeu a visita do anjo que poderia perguntar você hoje também vai dizer que sim e depois no outro dia a mesma coisa ela sabia que por mais que Deus não perguntava era Deus fiel ou seja ele ia cumprir tudo se baseando na resposta dela por isso que ela precisava todos os dias dizer sim com suas obras com as suas posturas que Nossa Senhora esteja com todos nós nos guiando no caminho da nossa fé Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho